Os 14 jogadores que ainda não tiveram realizado os testes para a Covid-19 fizeram na última sexta-feira. Quatro deles apresentaram os anticorpos do coronavírus, o que significa que já tiveram a doença e agora são considerados imunes. Todos os atletas já foram liberados para se juntar ao restante do elenco nos treinos no centro de treinamento do Morro do Meio. Desde o retorno das atividades, no dia 25 de maio, o Joinville já realizou 57 testes para a Covid-19. Desse total, cinco apresentaram alteração no exame. Além dos quatro atletas, uma funcionária que trabalha na cozinha do clube. Ela teve resultado classificado como duvidoso para a Covid-19. Por este motivo, ela foi colocada de quarentena e permanece afastada do trabalho.